Chegamos a hora da misericórdia. Esta hora é uma hora de bênçãos e de graças. Esta é uma hora em que nós precisamos mergulhar, mergulhar no amor de Deus e confiar em Deus, exercitar a nossa confiança, exercitar a responder o amor de Deus com o nosso amor, com a nossa oração, com a nossa devoção. É hora de nós olharmos para Jesus misericordioso que aqui está e dizer Jesus eu confio em vós. Em meio a tantas situações, Jesus eu confio em vós. Estou aqui com o padre Elenildo Pereira, tudo bom padre? Tudo bem, graças a Deus Adriana, Deus abençoe a você, abençoe todos aqueles que rezarão conosco neste momento, na hora da misericórdia. Como é bom nós repetirmos e repetirmos muitas vezes, Jesus eu confio em vós. Essa frase Adriana, ela tem uma mística muito grande nela, que é de tranquilizar o nosso coração. Jesus eu confio em vós. Até aconselho a você que está em casa, diante dos momentos difíceis, sabe aqueles que você diz que não tem solução, você repetir muitas vezes, Jesus eu confio em vós. Convencendo assim do teu coração, convencendo o teu coração desse cuidado de Deus. Convencendo o teu coração que de fato Jesus cuida de nós, Jesus está conosco, sobretudo nos momentos difíceis, nos momentos de dor, às vezes de perca, às vezes de enfermidade e assim por diante. Mas de modo muito particular, nos momentos difíceis, você possa dizer, eu, Adriana e todos juntos possamos dizer, Jesus eu confio em vós. Colocando assim a nossa total confiança em nosso Senhor Jesus Cristo. E esta confiança se renova todos os dias. Problemas? Todos nós temos. Situações difíceis a enfrentar, todos nós enfrentamos. E a elas apresentamos e dividimos o nosso fardo com Jesus, porque Ele nos ajuda a caminhar. Ele nos mostra qual é o caminho que leva para a santificação. Nós não devemos brigar, ficar nervosos, nos irritar. Eu confesso a você que tem situações pequenininhas na vida da gente, que acontece conosco, que acabam tirando a nossa paz. Mas nós precisamos focar naquilo que é o mais importante. O amor. Amar em todas as circunstâncias. Respirar fundo e seguir em frente amando. Até mesmo as situações mais difíceis. Às vezes as pessoas nos olham aqui sorrindo, né, Padre Lenildo? E acham que a gente não tem problema nenhum. Olha, assim como muitos, eu tenho um tio que está internado, entubado, com Covid, lutando pelo Covid. Estou aqui noite e dia rezando por ele. Mas também me alegro com a minha amiga Mara, que rezamos semana passada. Estava internada, estava na situação difícil. Agora já passou para o tratamento domiciliar. Ela já saiu do hospital, já venceu a pior parte. Agora é só terminar o tratamento em casa. Então, minha gente, todos nós temos parentes, amigos, pessoas queridas que estão enfrentando momentos difíceis. Enfermidades difíceis. Eu tenho uma amiga que foi diagnosticada com câncer. Já fez a sua segunda quimioterapia e todos os dias eu rezo por ela. Aí eu pergunto, você já fez tudo o que você precisava por esta pessoa que você ama tanto e que está numa situação complicada? Uma situação difícil? É, o Padre Léo dizia que enquanto o joelho não estiver calejado, não se importa se o seu joelho fica escurinho assim não, viu? Não importa não. Joelho no chão. Vamos rezar juntos. Vamos crer nesta realidade espiritual que nós não conseguimos ver com os nossos olhos. E vamos bem dizer a Deus sabendo que Ele é quem conduz todas as coisas em nossa vida. Porque colocamos a nossa vida nas mãos dEle. Hoje eu quero aqui celebrar os aniversariantes do dia. O Alain Wander de Souza da Zeladoria aqui da Canção Nova. A Carmen Lúcia Pimentel, que trabalha no restaurante. A Priscila Aparecida da Silva, lá do Instituto Canção Nova, parabéns, onde eu trabalho também. A Rosa Maria dos Santos, que é da gravadora. E o Valério Luiz dos Santos, que é segurança aqui na Canção Nova. Também quero colocar o aniversário no dia de ontem, foi ontem. A Ivoneide Ferreira, perdão, a Ivoneide de Feira de Santana, na Bahia, ela pede pelo seu irmão Kerlon, que fez aniversário ontem. A Ivanilda de Mello Oliveira, pede pela mãe, Maria Madalena Mello Oliveira, que vai fazer aniversário no próximo dia 16, 59 anos, no domingo. E a Jussara Carvalho Assunção, pede pela sua mãe, Maria Carvalho Lemos, que faz aniversário exatamente hoje. Quero bem dizer a Deus também, ação de graças aí, por 32 anos de vida religiosa da irmã Graça Maria, que está nos assistindo de casa, acompanhando, que rezará conosco o texto da Misericórdia. Ela que é da congregação de Nossa Senhora de Belém, no Rio de Janeiro. Um grande testemunho para nós, a Adriana tem bem mais tempo de consagração, eu tenho apenas ainda 12 anos, você tem quantos anos já, Adriana? Já estou fazendo jubileu, 25 esse ano. 25 anos, e a irmã aí, 32, é um testemunho para nós de fidelidade e de perseverança. Ação de graças, irmã, rezando pela Senhora, que Deus o abençoe. E, em meio a alegrias de celebrações, vários aniversariantes, rezando pela consagração da irmã, 32 anos, mas também tem aqueles momentos não tão felizes, mas que faz parte da nossa vida. Rezando aí pela alma do Itamar Júnior, membro da comunidade Maíra, que veio a falecer, pedindo a nosso Senhor que o acolha na eternidade, mas também rezando por toda a família, rezando pela comunidade Maíra, pedindo a nosso Senhor o consolo. E também, aqui em minhas mãos, rezando pela alma do Emmanuel Vilas Boas, de 20 anos, que veio a falecer, rezando por toda a sua família. Rezando também aqui por Maria das Graças Santana, de Moçambique, pedindo a ela a recuperação da sua saúde, uma infecção no pulmão, pedindo desta maneira a intervenção de Deus. Colocamos aqui também o aniversário, deixa eu ver aqui, da Ana Clara, completando hoje 17 anos, é o pedido da sua mãe, Fernanda Diniz, de Três Rios, colocando também todos da cidade de Três Rios, os sacerdotes, nesse mês as vocações, colocando as vocações sacerdotais, religiosas e as vocações leigas também. Na semana da família, colocando a sua família. Também rezamos aqui pela Bruna, que pediu a mãe dela, a Wanda, de Itatiba, São Paulo, pede pela sua filha Bruna, porque está na reta final da gestação da netinha Lívia. A filha dela vai ganhar um bebezinho, então ela está rezando já pela filha que vai passar pelo parto e pela netinha que vai nascer. Rezamos pela alma de Benedita de Sales Nascimento e Geraldo Nascimento, e em ação de graças pelo aniversário do Rodrigo José Sales do Nascimento, da cidade de Queluz. Pela alma da Severina Eunice Barbosa Ribeiro, falecida hoje em Santa Cruz de Capiberibe, Pernambuco. Pela recuperação de todas as pessoas que estão sofrendo de Covid-19, em especial hoje eu coloco meu tio. E também colocamos aqui na gota da misericórdia, pela alma de Maria Cristina Lopes Palazon, que faleceu ontem, vítima de AVC. E eles pedem por toda a família e por sua alma. Quanta gente pedindo orações, qual é o seu pedido de oração? Eu quero colocar todos os pedidos de oração que estão chegando aqui pelas nossas redes sociais. São muitos os pedidos de oração pelas suas famílias, eu coloco aqui do Raimundo, que pediu agora a oração. Também pela Antônia Pereira. Por todos, eu coloco aqui, que chegaram nas nossas redes sociais. A gente faz nas nossas redes sociais também as nossas caixinhas de oração. Nós rezamos e intercedemos por você. Mas agora é necessário que você pense nas intenções que você quer apresentar ao coração de Jesus. Porque Jesus está com o coração aberto para receber a sua intenção. Para acolher você, para visitar você nesta tarde. Então deixe-se, abra as portas do seu coração e deixe a Jesus visitar você nesta tarde. Tem tantas outras intenções aqui. Que não dá tempo de nomear. Que não dá tempo de colocar, mas saiba que concretamente, como a Adriana falou, nas nossas mídias sociais, na mídia social da Adriana, na minha, na do Santuário, na da TV. Tudo isso que é instrumento para que a sua oração chegue até a nós. Nós colocamos agora, nesse momento, aqui na Gota da Misericórdia. E até como um gesto concreto, colocarei aqui o meu celular aqui dentro, da Gota da Misericórdia. Simbolizando todas as intenções que chegaram para nós do calcente. Intenções que chegaram para nós, todas as nossas mídias sociais. Pedindo que nosso Senhor possa intervir de forma muito concreta na tua vida. Então, independente de nós termos falado o teu nome, a tua intenção. Sinta agora representado nesse momento. Iremos rezar com confiança e com fé por você. E, antes de irmos para o diário, queremos já bendizer a nosso Senhor Jesus Cristo pelos 43% do projeto Daime Almas. Bendito seja Deus. Agradecer a você que é sócio, você que contribui com esta obra de evangelização. E rumo aos 100%. 100% de evangelização, levando a misericórdia, levando a esperança, levando Jesus até você, até a sua casa. E o número do parágrafo hoje é o 1317. Você que tem o Diário de Santa Faustina, pegue o 1317. E eu quero dizer a você que é sócio da Canção Nova e quiser mudar de modalidade, né? Você que é sócio pelo boleto, quiser ser sócio pelo cartão de crédito ou pelo débito automático, você vai ganhar essa linda estampa de Jesus misericordioso, que ensina a rezar o terço. E olha que lindo, gente, é maravilhoso. E quem mudar de modalidade ou quem se tornar um sócio evangelizador da Canção Nova pelo débito automático ou pelo cartão de crédito, vai ganhar esta linda mensagem, esse lindo cartão, card, né? Enorme, né? E aqui tem algumas explicações, tem oração. Gente, é lindo. Vale a pena, você que é sócio, receber este presente. Você que mudar a sua modalidade do boleto para o débito automático. Eu já estou aqui com o diário em minhas mãos. Você que está em casa, faça o mesmo, para que assim possamos meditar juntos. Se a alma não praticar a misericórdia, ou de outro modo não alcançará a minha misericórdia no dia do juízo. Ó, se as almas soubessem armazenar os tesouros eternos, não seriam julgadas, prevenindo o meu julgamento com obras de misericórdia. Olha só que belo conselho que Jesus deu para Santa Faustina e pediu para que ela divulgasse. A ponto de chegar a mim, chegar a você. As obras de misericórdia tão necessárias para a nossa vida de cristão. Obras espirituais e corporais. Espirituais como dar um bom conselho a alguém, dar uma boa direção para a pessoa. Simples, mas que tem no mundo espiritual um valor muito grande. Recebendo inclusive as indulgências. E obras de espirituais corporais, como ajudar alguém, dar uma cesta básica, ajudar alguém concretamente. São obras concretas de misericórdia, que a partir do ensinamento de Jesus e a inspiração para Santa Faustina, que essas obras de misericórdia, elas são armazenadas no céu. E no dia do juízo final, quando nós formos julgados, essas obras que nós fazemos aqui na terra, o Senhor levará em conta. Então que bom que nesta tarde o Senhor nos direciona e nos aconselha assim a fazermos obras de misericórdia. Obras de misericórdia que possam acumular no céu o tesouro, preparando lá no céu o nosso lugar. Para que quando chegarmos junto de nosso Senhor Jesus Cristo, Ele possa nos lembrar do bem que nós fizemos às outras pessoas. E como eu disse, coisa simples. Aconselhar alguém, dar uma cesta básica, ajudar de forma concreta. Porque quando nós ajudamos alguém aqui na terra, estamos de alguma forma acumulando tesouro no céu. É bonito isso, né Adriana? Muito bonito. O Senhor colocou essas intenções aqui, Padre? Mas essas que chegaram? Vamos ver aqui, colocou? Essas ainda não, do Walter, que está com câncer, pedindo a ele, pedindo a intervenção de nosso Senhor na sua vida. Do Tiago, que está com Covid, e também do doutor Eduardo, que também está com Covid, e até o doutor Eduardo de Campinas. Então, por todas essas intenções, pedindo que nosso Senhor, de forma muito concreta, possa intervir. Essas que nós citamos, o nome e a cidade, mas aquelas que estão aqui na gota da misericórdia, que não foi possível nós falarmos o nome. Aquelas que chegaram para nós pelo Facebook, pelo Instagram, aquelas que você ligou aqui para nós. Mas saiba que nós colocamos todas as intenções, atua de forma particular, agora mergulhando na misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo. E nós, com muita fé, com muita esperança, com muito amor no coração, sabendo que tudo pode estar nas mãos de Deus, nós iniciamos o nosso texto. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu a mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade, de vosso direitíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e dos do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro, Misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade de vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e dos do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade de vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e dos do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e a alma e a divindade de vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e dos do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e a alma e a divindade de vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e dos do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Deus Santo, Deus Forte, Deus Imortal, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Deus Santo, Deus Forte, Deus Imortal, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Deus Santo, Deus Santo, Deus Forte, Deus Imortal, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Vamos permanecer ajoelhados ou inclinados para receber a bênção, essa bênção de paz, essa bênção de cura e libertação de todos os vícios, de todos os males. É Jesus que quer nos abençoar. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Sobre você, sobre a tua casa, sobre a tua família. Sobre os medicamentos apresentados neste momento, para que ao tomar possam surtir todo o efeito necessário. Sobre as receitas de você, que está com a receita, mas não conseguiu ainda comprar o remédio. Pedindo que nosso Senhor Jesus Cristo possa providenciar. Sobre os objetos de devoção apresentados, a água, o sal. Que neste momento, por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, no título de Nossa Senhora da Piedade, desça e permaneça a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Ó sangue e água, que jorraços do coração de Jesus, como fonte de misericórdia para nós, eu confio em vós. E eu tenho aqui o testemunho da Luísa de Marilac, Gomes de Cabo Frio, Rio de Janeiro. Ela diz, obrigada a todos vocês por rezarem conosco o Terço da Misericórdia. Eu tinha uma dor muito incômoda na costela do lado direito. Muitas vezes nem me alimentava corretamente de tanta dor. Fui ao médico, fiz exames de sangue e imagem e nada foi detectado. Essa situação ocorreu por um longo tempo. Depois de um tempo rezando o Terço da Misericórdia com a Canção Nova, fiquei curada. Hoje não sinto mais nada. Tenho 59 anos e hoje me sinto muito mais forte espiritualmente. E agradeço. Olha que lindo, gente. Tem coisas que às vezes a medicina não explica, não tem solução. Se nós vamos caminhando com fé, a gente vai oferecendo as dores em sacrifício. Vamos oferecendo as nossas dificuldades, os achates da idade. Vamos oferecendo pela conversão dos pecadores, pelas almas do purgatório, pelos pecadores da nossa família. Vamos rezando pelos doentes, pelos agonizantes. Fazendo das nossas dores, dos nossos sofrimentos. Unindo os nossos sofrimentos aos sofrimentos de Jesus. Levando redenção a muita gente que precisa. É isso que Jesus nos ensina. Ele também nos cura. Mas também permite que soframos em vista da nossa santificação. Obrigado, Padre. Uma boa tarde para o Senhor. Uma boa tarde para todos. E uma boa tarde para você que está em casa. E vamos dizer, né? Vamos. Todo mundo está convocado. Muita força. Vamos juntos proclamar esse Viva Jesus. Um, dois, três e... Viva Jesus!